Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, o canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho As mentarias de criança e qualquer ruído são as minhas sobrinhas que estão brincando aqui do lado de fora da minha casa, tá? E eu espero de verdade que o barulho delas não atrapalhe esse vídeo, porque eu até peço para elas pararem o barulho, só que não adianta. Então eu peço a compreensão de vocês sobre o barulho, tá bom? Inclusive hoje é feriado, semana de carnaval, enquanto o povo está lá fora festejando, bebendo e muita gente não quer fazer nada também, Eu estou cheia de exposição para trazer esse vídeo. Bom, então vamos lá. Bom, gente, hoje eu vou trazer a resenha de um livro que foi lançado faz pouco tempo, em 2021 mesmo, ano passado, que esse livro foi lançado pela editora Darkside, que é uma editora bastante conhecida, né? Por trazer livros, assim, de histórias de terror, documentários, de serial killers, enfim. Esse livro que eu vou resenhar hoje, no caso, é esse livro aqui, tá? Ele se chama BTK, Meu Pai. Aliás, já faz um bom tempo, né, que eu não trago para esse canal uma resenha de livro. E esse livro que eu vou falar hoje é um livro relacionado a um dos serial killers mais conhecidos, né, da história do crime nos Estados Unidos. Se trata de um homem chamado Dennis Hayter, que é um criminoso que ficou bastante conhecido por aterrorizar famílias e matar pessoas, né, desde a década de 70, pela cidade de Wichita, que fica no estado do Kansas, Estados Unidos. Ela era lá onde ele vivia com a família, né? E ele só foi identificado e preso no ano de 2005. E esse foi um fato que gerou uma grande catástrofe para toda a família dele, que até então não imaginava que ele era um assassino. E, na verdade, o caso sobre esse homem, ele é retratado em detalhes em outro livro. Eu até tenho aqui esse livro. É um livro bem famoso, né, que se chama BTK, A Máscara da Maldade. Tá vendo aqui? Só que esse livro, ele é diferente. Ele é mais focado em retratar casos, assim, de assassinatos que esse homem se envolveu. O livro também fala de todo o trabalho da polícia em investigar capturar o criminoso. Fala também sobre a investigação dos jornalistas, né, que se empenharam em tentar descobrir quem era o assassino que estava matando pessoas pela cidade de Wichita desde a década de 70. E esse livro aqui, ele foi escrito por jornalistas da Iglo, que é um jornal local de Wichita, que foi o jornal que mais se envolveu, né, nas investigações sobre esse caso. Já esse livro aqui, que eu vou resenhar hoje, ele foi escrito pela filha do assassino. E o livro relata, né, toda a situação traumatizante que essa moça viveu, que essa moça enfrentou, né, ao saber a verdade sobre o pai, que ele era um serial killer. E, assim, ela conta toda a história da família e de toda a tempestade, né, que ocorreu com ela, com a família dela, depois que o pai dela foi preso. Bom, o livro já começa com a filha do Dennis Hayden, que se chama Carrie Halston, que é a autora do livro, falar sobre a grande decepção da vida dela, que foi descobrir que o pai que ela tanto amava, que ela considerava como herói, como um exemplo de pai de família, de um marido exemplar, na verdade, era um assassino em série. Foi aí que ela se deu conta de que a vida dela tinha sido uma grande mentira. Então, eu vou ler pra vocês rapidinho a parte introdutória do livro. Vou ler só a parte introdutória mesmo, que é um texto bem curtinho, é coisa de uma página só, que aí vocês vão ter uma ideia do que que eu tô falando, do que eu quero passar, né, pra vocês nesse vídeo. Porque, assim, é só de ler a parte introdutória do livro, eu acho que já desperta, né, já instiga você a querer ler o livro todo. Então, eu vou começar a ler aqui o texto. É o prólogo, na verdade, do livro, e o título se chama Sobrevivente Teimosa. Bom, o texto diz assim. Em 25 de fevereiro de 2005, meu pai, Dennis Lee O'Reide, foi preso por assassinato. Nas semanas seguintes, descobri que ele era o serial killer conhecido como BTK, sigla em inglês para Bind, Torture, Kill, ou Amarrar, Torturar, Matar, né, em português, que havia aterrorizado por três décadas na minha cidade natal, o Ishita, no Kansas. Enquanto ele confessava em rede nacional as mortes brutais de oito adultos e duas crianças, eu me esforçava para compreender que os primeiros 26 anos da minha vida tinham sido uma mentira. Meu pai não era um homem que eu conhecia. Desde sua prisão, lutei muito para aceitar a verdade sobre ele. Eu me esgladiei com a vergonha, com a culpa, com a raiva e com o ódio. Aceitei o fato de que sou uma vítima desse crime desde os dias que a minha mãe me carregava no ventre. Não luto mais contra o passado que tento escondê-lo, ele apenas é. Ele apenas aconteceu e é terrível, algo terrível de sonhar, terrível de pensar, terrível de falar. A perda, incalculável, o trauma, o abuso emocional, a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, tudo deixa cicatrizes. Eu me debati com o perdão, lutei pela compreensão, tentei juntar os cargos da minha vida e da vida da minha família. É uma batalha contínua, mas a esperança, a verdade, o amor, as coisas boas e certas desse mundo continuam a enfrentar a escuridão e a derrotar os pesadelos. Bom, então, como o livro relata, no ano de 2005, se eu não me engano, foi no mês de fevereiro, o pai da autora do livro foi identificado como assassino, foi capturado, foi preso, e foi então que o FBI foi até a casa da menina que já era casada e tudo para falar que o pai dela estava surpreso por ser o principal suspeito de ser o assassino PTK, que era o pseudônimo dele, né, que, como eu li na parte introdutória do livro, é uma sigla referente aos crimes dele. O termo da sigla é Blind Torturist Kill, que em português significa amarrar, torturar, matar. Só que, até então, esse homem ainda não era o suspeito confirmado pela polícia, embora tudo indicasse que era ele. Então, a polícia foi até a casa, né, da filha do assassino, não só para avisar que o pai dela tinha sido preso, como também para fazer perguntas em busca de informações conclusivas, porque eles, né, como policiais, queriam obter informações que comprovasse que era ele mesmo, o assassino procurado. Aliás, a polícia tinha tido muito trabalho para capturar o assassino e o trabalho da polícia em correr atrás do criminoso foi uma coisa muito sofrida, que durou muitos anos, sabe, desde a década de 70, os policiais estavam correndo atrás dele, estavam tentando saber, né, quem era o assassino que estava matando pessoas pela cidade de Uichita. Então, assim, os investigadores já estavam há muitos anos atrás dele e essa história, ela é bem retratada nesse livro aqui. Esse livro aqui. Então, assim, o livro conta que, esse livro aqui, no caso, ele conta que o assassino ainda tinha a cara de pau, sabe, de ficar brincando com a polícia, com a mídia, de gato e rato. Ele costumava enviar cartas anônimas para eles, debochando da polícia, esfregando, né, na cara deles que já tinha cometido vários crimes e tinha ficado impune até então. E tudo isso, né, fora a perversidade que ele costumava fazer em seus crimes, que eram coisas assim, envolvendo o fetiche sexual doentio, ele praticava bondade, né. Bondade é quando você amarra uma pessoa para realizar um fetiche sexual. Só que no caso desse homem, desse assassino, ele praticava isso como um ato de terrorismo, né, com as suas vítimas. Ele pegava as vítimas na casa delas, depois ele amarrava essas pessoas, torturava, e quando, por fim, ele as matava, ele pegava os pertences das vítimas, como roupas, peças íntimas, e logo em seguida, ele se fotografava, ele tirava foto de si mesmo com essas roupas, né, com esses pertences. Ele até costumava se amarrar, né, com os pertences dessas vítimas, para depois se fotografar assim. Era uma coisa doentia mesmo, entendeu? E assim, isso que eu estou falando sobre ele, é só o básico. Enfim, voltando a falar desse livro aqui, que eu estou trazendo a resenha, quando a filha do criminoso é, finalmente, descobre que ele era um assassino, aquilo para ela foi um baque, foi um choque terrível, porque até então, ela tinha nesse homem a figura de um pai que sempre zelou pela família, zelou pelos seus filhos. Então, para ela, ele sempre foi um exemplo de um pai dedicado, de marido exemplar, cristão fiel, e por falar em cristão, a família dele, inclusive a filha, era cristã, ele era um cristão, né, um membro de uma igreja, ele era um tipo de homem que até como cristão, ele passava a imagem para as pessoas que ele era, sabe, um homem temente, fiel a Deus, entendeu? Então, ele costumava levar toda a família para a igreja, tinha até amizade com o pastor. Só que esse homem, na verdade, como no caso da maioria dos assassinos, ele tinha vida dupla, ele tinha dois lados, né, muito contraditórios. Por um lado, ele era um pai dedicado, marido exemplar, cristão fiel, só que, por outro lado, ele era um assassino cruel, pervetido, sabe, que sempre dava uma escapada pelas costas da família para depois perseguir as suas vítimas pela cidade, a maioria mulheres, entendeu? Então, ele sempre costumava dar uma desculpa esfarrapada para a esposa que tinha que sair para trabalhar, que ia chegar tarde em casa, ou que ia passar a noite toda fora, só que, só que, na verdade, ele estava à procura de uma vítima para matar. Então, era sempre nessas escapadas que ele dava com a família, que ele executava seus crimes, entendeu? Tudo pelas costas da família. E é nessa parte que eu quero chegar. Quando a polícia foi procurar a filha dele e foi falar que o pai estava preso, assim que a polícia interrogou ela em busca de informações conclusivas, ela acabou se lembrando que tinha uma vizinha conhecida dela, conhecida da família, que foi uma das vítimas do pai. Ela até se lembrou que no dia que essa mulher foi assassinada, o pai não estava em casa. E detalhe que, quando o crime aconteceu, ela era uma criança de apenas 6 anos de idade, só que, mesmo assim, ela ainda se lembrava, tinha flashes, né, de detalhes importantes sobre esse acontecimento. Inclusive, na época que o crime aconteceu, a polícia até chegou aí para a casa da família do assassino para fazer uma varredura, né, em busca de pistas, né, sobre o criminoso. Daí, eles falaram, né, para a família que o corpo da vítima tinha sido encontrado, que ela tinha sido estrangulada. E a filha do criminoso, que era só uma garotinha, ficou muito assustada, com medo pela situação. Ela até conta, né, que naquele dia estava chovendo muito, que estava fazendo uma grande tempestade, que nesse dia que o crime aconteceu, ela estava agarrada, né, com a mãe, com muito medo. E um detalhe também interessante, é que na época, algumas semanas depois que o crime aconteceu, ela tinha sofrido um acidente e quebrou o braço. E por isso, a família teve que cancelar os planos de uma viagem de férias, que eles pretendiam fazer, né, tudo em família. E o pai ficou muito frustrado com isso. E por isso, a filha dele se sentiu muito mal, sabe, por ter acontecido o acidente, que ela quebrou o braço, ela se sentiu muito culpada pela situação, a mãe dela também. Porque, elas notaram, né, que o pai dela ficou muito frustrado em ter que cancelar essa viagem. Só que, depois que esse homem finalmente foi preso no ano de 2005, e a filha dele ficou sabendo a verdade sobre ele, ela foi juntando as peças, né, da situação e chegou à conclusão que o pai ficou frustrado não pelo acidente da filha em si, ele ficou chateado porque, na verdade, como ele não ia poder viajar por causa do acidente da filha, então a polícia teria mais chances, né, pra investigá-lo e com isso teria mais chances, né, de descobrir que era ele o criminoso. então esse foi o real motivo da frustração dele, ele não queria ser desmascarado naquela época, entendeu? E esse é um detalhe que eu achei interessante, né, de falar que eu percebi lendo esse livro um dos detalhes, né, na verdade. Mas, bom, no decorrer desse livro, a filha do criminoso conta sobre toda a história da família, de seus parentes, desde o princípio, ela conta, inclusive, como o pai dela conheceu a mãe, que inclusive foi na igreja, ela fala sobre o momento que eles noivaram, a noite em que eles se casaram, ela conta como era a vida do pai desde o começo, o que ele fazia, no que ele trabalhava, inclusive, eu até percebo que ela fala sobre essa parte demonstrando orgulho, né, da história do pai, porque ele tinha sido um militar oficial do exército, eu acho, ele era um cara que tinha viajado para vários lugares, vários países, na missão dele como militar. Então, na verdade, ela cresceu, né, ouvindo os pais dela contando sobre a história deles. Enfim, no livro, ela vai contando, né, toda a história da família dela, conta também como era a vida dela com o pai desde pequena até chegar o momento, né, dela saber pela polícia que ele, na verdade, era um serial killer, o que foi uma grande decepção na vida dela. Na verdade, né, pelo que eu li, essa foi a pior decepção de todas, entendeu, que ela teve na vida dela e também não é para menos, né, imagina um homem que sempre foi para ela figura de um pai amoroso, de um marido exemplar, até chegar o momento em que vinha à tona, né, que ele, na verdade, foi um assassino em série que matou várias pessoas durante muitos anos pelas costas da família, é terrível, né, gente, e no livro ela dá detalhes também, é, sobre a vida dela em si mesmo, ela fala sobre sua infância, a adolescência, o momento em que ela entrou para a faculdade, o momento em que ela se casou, e como um pai que até então, é, parecia ser uma pessoa normal e era presente, né, na vida dela, na vida da família, como uma pessoa normal, acompanhou tanto, todo esse processo, né, da vida dela desde pequena, só que tem um detalhe na história dela com o pai, é, que por mais que ele parecesse que era uma pessoa normal, perante a filha, perante o resto da família, perante todos que faziam parte do convívio dele, tanto na igreja, como no trabalho, na verdade, nem tudo era normal na relação dele com a família, entende? Eu mesma, lendo esse livro, eu já percebi logo desde o começo que esse homem, ele já dava sinais que ele era uma pessoa perturbada, ele era bem esquisito, né, para falar a verdade, só que a família não dava, assim, importância o suficiente para eles terem desconfiado o quanto antes que ele, na verdade, era um assassino, né, na verdade, é, o comportamento estranho que ele tinha até afetava a relação dele com a família, é, na verdade, a filha dele já relata no livro que ele costumava ser bem hostil, né, com ela, com a esposa, entendeu, com outro filho também dele, é, teve episódios que a mulher dele precisou ser hospitalizada e ele foi bem hostil com ela, ele não deu, né, na verdade, a assistência que a mulher dele estava precisando, é, a autora do livro também relata que quando ela era pequena ela sofreu um acidente e que esse homem ficou muito bravo com a filha dele como ela, como se ela tivesse culpa daquilo, entendeu, inclusive, a filha dele conta no livro em detalhes sobre o episódio em que ela foi fazer trilha com o pai, se eu não me engano, foi quando, ela estava na fase da adolescência caminhando já para a fase adulta, daí, eles foram fazer trilha juntos no Grand Canyon, acho que é assim que se pronuncia, que fica no Arizona, tem até um capítulo do livro que é totalmente dedicado a essa parte, né, da história dela com o pai, que ela fala sobre a trilha que eles fizeram, daí, foram ela, o irmão, um primo e esse homem, né, fazer a trilha e, pelo que eu entendi, como esse homem, ele tinha mais experiência em trilha, então, ele assumiu o comando de tudo, entendeu, ele assumiu a frente e se encarregou, né, de orientar os demais, o que cada um tinha que fazer na trilha, as precauções, o que tinha que levar, os mantimentos, como seria o percurso, enfim, até que chegou o momento em que, quando eles tinham atingido já uma certa altura do percurso, né, do caminho da trilha, o irmão dela se perdeu do restante e ficou pra trás, daí, a menina ficou muito preocupada com o irmão e, na hora, ela foi perguntar pro pai, né, se eles não poderiam retornar o caminho de volta pra encontrar o irmão de novo, aí, o pai dela falou, não, vamos continuar, porque qualquer passo que a gente der em falso é perigoso, só que, de qualquer modo, a postura em relação ao outro filho que se perdeu na trilha, foi também muito cruel e hostil, entendeu, foi tipo assim, ele que se vira pra encontrar a gente de novo, entendeu, daí, essa trilha eles fizeram em vários dias seguidos, eu acho que foi em uma semana que eles fizeram, daí, eles tinham que acampar, né, em algum lugar pra dormir, aí, esse menino que se perdeu, que se chamava Brian, ele ficou sumido, eu acho que foi por uns dois dias, enquanto isso, o restante foi prosseguindo a trilha sob as ordens desse homem, que, inclusive, ficava falando, né, desde o começo que a trilha seria a maior aventura da vida deles, só que, na verdade, não foi bem assim, né, e quando esse menino se perdeu, a irmã dele ficou muito preocupada com ele o tempo todo, ela ficou pensando nele, se ele tava bem, se ele tava vivo, só que o pai parecia que não tava nem aí pra ele, né, pelo visto, ele agiu com muita frieza, sabe, em relação a outro filho que tinha se perdido, ele não demonstrou, assim, tanta preocupação, não demonstrou ter pensado no filho que tinha se perdido, ele não ficou pensando se ele tava vivo ou morto, daí a Carrie, né, que a filha dele, e a autora do livro, acabou ficando muito magoada na época, com essa postura do pai, com essa atitude hostil, essa atitude muito fria, ela até chegou a chorar naquele momento, até que, quando chegou o momento em que o Brian finalmente encontrou os demais na trilha, depois de ter passado uns dois dias sumidos, pra irmã dele foi um grande adivro, já o pai, eu acho que ele só demonstrou que ficou feliz, né, em ter encontrado o filho de novo, porque ele queria tentar parecer que era uma pessoa normal, entendeu, mas esse livro, conforme vocês forem lendo, vocês vão perceber que esse homem demonstrava ser muito esquisito, não foi, e não era só na trilha que ele demonstrava isso não, entendeu, na verdade, ele demonstrava várias vezes que era uma pessoa muito perturbada, entendeu, teve um momento também que a autora do livro conta que esse homem, ele quase estrangulou, o outro filho dele em um momento de ódio que ele teve, só que foi um ódio assim, foi um sentimento incontrolável, aquele momento de ódio cego que esse homem teve, sabe, assim, uma coisa típica de um assassino mesmo, entendeu, daí a família teve que intervir, teve que separar o pai do outro filho pra que não acontecesse o pior, entendeu, esse livro conta direitinho como foi essa história, e ele era tão hostil, né, com a família que a esposa dele já sabia muito bem que quando ele tinha o momento de ódio dele, ou quando ele ficava muito nervoso, ela recomendava que todo mundo deixasse ele sozinho, que ninguém mexesse com ele porque ele ficava nervoso, fora do normal, entendeu, porque como eu falei antes, ele costumava ter um ódio cego, sabe, e, enfim, ele era um homem muito temperamental, tanto que até os colegas de trabalho percebiam que ele era esquisito, o marido, né, da filha dele também achou esse homem muito estranho, assim que ele foi conhecer o pai da filha dele, entendeu, e esse é um livro que conforme vocês lerem, com certeza vocês vão perceber que a autora do livro que fala sobre o pai, né, que é um assassino em série, ela foi uma mulher muito forte o tempo todo, que passou por muitas situações ruins, antes mesmo de descobrir que o pai era um criminoso, né, ela fala sobre o momento em que a prima dela morreu em um acidente de carro, ela foi, ela ficou muito abalada com isso, e isso aconteceu um bom tempo antes, né, do pai dela ser preso, ela fala também sobre as dificuldades que passou na faculdade, fala também sobre a morte do avô, que morreu antes, desse homem ser preso também, e ela fala também como usou a fé para dar a volta por cima de tudo isso, ela era cristã, na verdade a família toda dela era cristã, na verdade até mesmo esse homem era um cristão, né, entre aspas, mas essa autora do livro conta que teve muitos momentos da vida dela que ela chegou a ficar revoltada com Deus, que ela quis se afastar dele, só que depois ela sentiu que Deus falou com ela, que Deus tocou nela, então ela voltou a ficar firme de novo na fé, e o livro deixa bem claro também que embora ela seja filha de um assassino, isso não quer dizer que ela tenha herdado de alguma forma a crueldade, esse lado obscuro do pai, muito pelo contrário, ela sempre foi uma pessoa inocente, desde o momento em que ela nasceu conforme ela mesmo fala, sabe, então na verdade ela mesma diz, né, que só o fato dela ter sido gerada de um assassino, isso não faz dela uma criminosa e sim uma vítima, vítima das circunstâncias, entendeu, e ela conta que sofreu demais, sabe, ao longo da vida dela, não só no momento que ela descobriu que o pai dela era criminoso, mas assim, ela passou por muitas situações que fez ela sofrer bastante, entendeu, quando os parentes dela morreram e ela sofreu muito mais, sabe, quando chegou o momento dela saber que o pai dela era um assassino, esse foi um baque muito forte, foi uma grande decepção na vida dela, a maior decepção de todas, conforme eu falei antes, então nesse livro ela conta como foi encarar todo esse processo de dor, de sofrimento em saber que o pai dela era um serial killer, foi um momento difícil, não só pra ela, mas pra toda a família, na verdade, foi uma grande tempestade, uma grande turbulência pra toda a família dela, a mãe dela pediu o divórcio do pai depois disso, entendeu, a casa deles foi demolida, que inclusive foi a casa onde ela passou toda a história, né, com o pai que ela tem todas aquelas lembranças marcantes desde a infância, então imagina, daí a família depois disso, né, depois de saber dos crimes do pai decidiram morar em outra casa pra se desfazer das lembranças desse homem que na verdade era um assassino e esse foi um processo com certeza bastante dolorido, entendeu, e só pra vocês terem uma ideia também do que eu tô falando, tem uma passagem do livro que conta que momentos antes dessa casa ter sido demolida, a menina deu uma passagem lá pra pegar algumas coisas, né, que pertenciam ao pai, que eram coisas que ele costumava colecionar assim, como por exemplo, moedas comemorativas dos 50 estados do país, manual de escoteiros, guias de pássaros, de trilha, etc, então na verdade, naquele momento ela tava tentando ainda se agarrar à figura do pai que ela tanto amava, entendeu, ela mesma fala isso no livro, e então, foi então que nessa casa, antes da casa ser demolida, foi aí que ela descobriu pistas sobre o crime que o pai dela cometeu, parece que ela descobriu que o pai tinha construído um fundo falso em um quartinho onde ele guardava coisas assim, tipo, ferramentas de jardinagem, equipamentos de pesca, e a polícia tava desconfiada disso, e até interrogou a esposa do assassino sobre isso, até porque esse homem não deixava a família ter acesso a esse fundo falso do quartinho, então, naquele momento que a filha dele deu uma passadinha lá, antes da casa ser demolida, ela acabou descobrindo esse fundo falso do quartinho do pai, onde ele tinha um diário que ele tinha anotado em detalhes explícitos sobre os sete assassinatos que ele havia cometido desde a década de setenta, daí ela teve que entrar em contato com a polícia na hora pra apresentar esse material, esse diário de anotações que o pai guardava, né, em segredo, que na verdade eram as pistas, né, do crime que ele cometeu, que tava tudo anotado nesse bloco de anotações, olha gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, esse é um livro muito envolvente, mas também é uma história que conforme eu fui lendo até chegar nas partes finais, eu fiquei muito emocionada, sabe, eu até cheguei a chorar também lendo esse livro, eu senti muita tristeza pela autora do livro que teve que passar todo aquele processo muito doloroso, sabe, que acabou deixando traumas pra ela, inclusive eu entendo perfeitamente tudo aquilo que ela passou, na verdade eu senti a dor dela lendo esse livro, entendeu, dela tendo que encarar aquela verdade sobre o pai, dela tendo que carregar, né, o peso nas costas de ser a filha de um assassino, ela conta também como ela se portou perante a sociedade diante de toda aquela situação, entendeu, pra algumas pessoas ela até falava que era a filha de um assassino que, sabe, um assassino que tava sendo muito falado nas mídias, nos jornais na época, pra outras pessoas ela não comentava sobre, ela também conta sobre o período em que ela ficou bastante reclusa, muito reservada, que ela tentava evitar ao máximo se expor inclusive nas redes sociais pra evitar ser julgada pela sociedade, ela também se sentia muito culpada por cada vida perdida que o pai dela seifou, entendeu, durante esse todo o tempo desde a década de 70, ela sentia muita culpa por cada vítima do pai dela, ela até chega a falar no livro o que daria a vida dela pela vida das vítimas, entendeu, muitas vezes ela disse no livro que tentava entender também o que levou o pai a ser um assassino, ela mesma se perguntou várias vezes se o pai dela não tinha passado por uma situação traumática na infância que deixou ele perturbado mentalmente, então ela fazia muitos questionamentos, sabe, tentando entender toda aquela situação de pesadelo que ela enfrentou e pelo que eu li também ela ficou bastante confusa, ficou muito perdida entre os muito perdida não, muito dividida entre o sentimento de revolta, de inconformismo por toda aquela situação e entre o sentimento de perdão também, ela relata no livro que teve um período da vida dela que ela ficou muito inconformada em saber que o pai era um assassino tanto que ela por um certo período ela se recusou em perdoar ele na época em que ele foi preso entre o período de 2005 até 2007 ela costumava se comunicar com o pai por cartas ela enviava cartas para ele ele também escrevia cartas para ela e o livro diz inclusive o que eles escreviam nessas correspondências e uma parte também interessante que eu vi no livro que eu queria comentar é que ela se apegou a fé como eu falei antes ela era cristã assim como toda a família daí ela se apegou a fé para passar por todo esse processo de trauma de sofrimento que o pai causou tanto a ela como a toda a família entendeu porque na verdade esse homem no final das contas destruiu toda a família dele a filha a filha dele disse várias vezes teve até um parente que chegou a se suicidar por causa disso entendeu então a família ficou totalmente devastada entendeu depois que essa verdade sobre ele veio à tona né e para passar por cima de tudo isso ela se apoiou muito na fé entendeu tanto que nas cartas que ela escrevia para o pai ela falava que Deus iria perdoar ele se ele demonstrasse arrependimento porque a misericórdia de Deus é infinita e ela também diz no livro que apesar de tudo ela amava o pai continuava amando entendeu porque acima de tudo ele é o pai dela e ela sentia muita falta dele como pai e não como um assassino entendeu ela mesmo disse que entre pais e filho entre pais e filho seu amor é incondicional apesar de tudo inclusive o pai dela mesmo depois que foi preso e viu a família ser destruída ser devastada ele teve uma postura de muita frieza até mesmo com a família tanto que tem uma passagem do livro que conta que no momento em que ele prestou depoimento no dia do julgamento ele se referiu a família como contatos sociais eu achei isso uma atitude de extrema frieza e descaso com a família entendeu a filha dele ficou muito inconformada muito revoltada com isso e também não é pra menos afinal foi a partir do momento em que ele foi preso e foi julgado foi que ela percebeu aos poucos que o pai tinha traído e usado toda a família pra cometer seus crimes e saber disso é terrível né gente e mesmo com toda essa tempestade com toda essa catástrofe ela relata no livro como deu prosseguimento a vida dela trabalhando como professora ela dava aulas inclusive ela também fala do momento que teve seus dois filhos quando ela estava superando essa tempestade e quando ela finalmente conseguiu perdoar o pai ela usou a história dela como um exemplo de vida pra sociedade ela passou a falar sobre isso abertamente na igreja dela passou a falar abertamente pra mídia e foi aí que ela tomou a decisão de escrever esse livro que eu estou fazendo a resenha hoje então depois que esse homem foi preso ela começou a sentir muita falta do homem que foi pra ela a figura né de um pai amoroso de um pai presente que na verdade mesmo era um homem prepotente narcisista frio temperamental entendeu e assim de qualquer modo esse livro aqui é um livro emocionante esse livro aqui eu vou mostrar pra vocês esse livro me tocou muito entendeu então eu acho que vale muito a pena vocês lerem porque foi um exemplo de superação mesmo não é à toa que eu decidi trazer a resenha dele então eu recomendo que vocês comprem que vocês leiam porque é um relato de uma mulher muito forte que foi muito guerreira que soube enfrentar essa situação com coragem bravura maturidade apesar do trauma que ela sofreu né em um momento tão devastador como esse então gente essa foi a resenha do livro que eu trouxe eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu passei desculpa se eu me atrapalhei um pouco pra falar e graças a Deus as minhas sobrinhas não fizeram barulho lá fora amém por isso mas é isso gente eu espero que vocês tenham gostado da resenha e qualquer sugestão que vocês tenham pra me dar sobre casos criminais sobre fatos curiosos estranhos lendo urbana histórias de terror pode deixar nos comentários tá gente então gente é isso e lembrando também que esse canal tá aberto pra qualquer troca de informações e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigada por terem me assistido beijos fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau